A seguir, The Alan Witt Show O programa a seguir não é recomendado para menores de 10 anos Ai, então vamos lá Sexto programa, né? Tá aí, né? O programa tá dando certo? Não sei, né? Mas tá existindo, né? E Alan, como é que tá o seu programa? Tá lá, é isso que eu respondo para as pessoas, né? Tá ali Ah, vê lá, dá streaming, menino Dica para um amigo Tá difícil fazer esse programa Ai, gente, eu não sei se eu quero gravar o programa hoje Vamos bater um papo só, gente? Tô com saudade de conversar um pouco Né? Com seres humanos e tal Tipo, eu converso com meus amigos, mas assim Sabe? Essa coisa que não tem mais, sabe? A gente se conhecer pessoas do nada Sinto falta disso Vocês não sentem? Conta pra mim Tá, vamos pro programa então Tá começando mais um The Alan Witt Show Esse programa aqui é feito com o apoio de muitos dos meus amigos E com a desaprovação dos meus pais Eles realmente não curtem muito esse programa Eles nem assistem, na verdade, nem sabem que ele existe Mas odeio quando eu tô gravando Bom, como vocês estão vendo aí no título do episódio Nesse programa eu trouxe a minha amiga Que está morando em Portugal Inclusive eu queria muito ter colocado no título, né? Minha amiga de Portugal Mas ela não é de Portugal Ela está em Portugal Né? Não seria correto eu dizer Bom, mas antes de qualquer coisa já escrito no canal Então se inscreve, cara Deixa seu like, deixa seu comentário Inclusive vocês estão esquecendo de deixar comentário, gente Por isso que esse programa não vai pra frente Eu peço no chat pra vocês comentarem Se vocês não estão comentando Por favor Não precisa fazer um textão Né? Não precisa Fala amei, curti, gostei Olha só, amei, curti, gostei Faça uma rima e deixe nos comentários, tá bom? Por favor Estamos chegando na metade da temporada E esse programa continua um flop Né? Ninguém assiste esse programa direito Então, por favor Eu peço do fundo do meu coração, da minha alma Me ajuda a continuar com esse programa Tá acabando já A gente tá no meio da temporada Faltam só mais seis episódios Eu vou deixar Eu vou ficar um mês em ato E aí eu deixo vocês de boa Me ajuda Dica pra alguém Bom, mas chega de papo E vamos pra mais papo Né? Vamos finalmente falar com a Dominique No Entrevistando Amigos Então já estamos com ela aqui Não é mesmo? Ela que vem diretamente de Portugal Para esse programa Esse programa realmente está muito internacional hoje Dominique Dias Também conhecido como Dominique Ah, palmas pra ela Ou não Vou ver na edição Meu Deus do céu Puta que pariu Belíssima Caralho E aí, miga? Cheguei aqui Pra quê? Pra imitar você Seu jeitinho De falar Porque, ó Vocês sabem, né? Que ele faz Eu tenho toda essa coisa com as mãos A Dominique, gente Me imita antes Assim, desse programa Existir Ela já Fazer imitações de mim Antes de você saber Que você tinha um jeito Eu já imitava ele Olha só Bom, primeira coisa Domi Eu vou te chamar de Domi Porque você é minha grande amiga Se apresente Pra quem ainda não te conhece Pra quem não sabe Quem é Menina Dorminique Arroba Dorminique Meu Deus Quem não sabe quem é Acho que nem eu sei ainda Eu sou Desenhista Aliás, né? A gente chama o quê? Ilustradora Designer Eu moro em Lisboa Há alguns meses Vida de Estrangeiro É foda Mas a gente aguenta E eu sou Bom, eu sou tudo, né, gente? Tô criando um conteúdo Muito bem Muito bom No No Instagram Assim Vem coisa boa por aí, tá, galera? Então me sigam lá Dorminique O Alan vai deixar em algum lugar aqui Eu tenho certeza Que ele vai deixar um link É, pra me dar problema Na edição Eu vou deixar Primeira coisa Domi, você sabe que dia é hoje? Dia 16 Não, dia que está saindo esse programa Dia 20 de julho Né? Sabe que Dia 20 de julho Sabe que é dia 20 de julho? É o dia do amigo Ah, que surpresa Olha só Vou fazer uma arte já Pro Instagram Vou fazer uma arte agora Esse programa mudou a pauta Não é mesmo? Porque agora a Dorminique Vai fazer uma arte Pro Instagram Bom, gente Eu não sabia Que era o dia do amigo Se eu não tivesse gravado O meu podcast Que o tema É dia do amigo Então assim Agora todos os meus amigos Estão um pouco putos comigo Como assim? No dia do amigo Ele lança um programa Com uma amiga E não sou eu, né? Então vou ver aí Uns comentários aí Galera do chat Meus amigos Desculpa Mas aí eles que lutem Vocês que lutem Então trouxe aqui A Dorminique Eu não quero gerar Que é uma das minhas amigas Que rende Que me faz rir, não é mesmo? Ela é minha palhaça pessoal Bom, e ela vai estrear O quadro, gente A primeira vez Que você vai ver Na televisão brasileira Esse quadro Que é Entrevistando com o teste Do Buzzfeed Ah, talvez tem abertura Talvez não, hein? Vamos ver Você já fez Algum teste do Buzzfeed Ô Dorminique É algo Faz parte da sua rotina? Porque da minha é Eu tenho um milhão de coisas Pra fazer Mas eu prefiro fazer Os testes do Buzzfeed Olha, tem dias Que eu tô assim Super focada Fazendo meus conteúdos Digitando E-mails Desenhando Aí eu falo Ah, vou abrir o Twitter aqui Só um segundo E aí tem alguém lá Qual príncipe Da Do reino Disney Seria o sua alma gêmea Tipo, não Eu preciso saber disso Daí eu abro lá E faço esse teste Aí de repente Ele me sugere outro Eu falo Não, mas como assim Qual príncipe eu sou Eu preciso saber E aí isso vai num ciclo E aí quando eu vejo Eu não fiz mais nada no meu dia Então é isso Olha só, gente Eu sou um grande fã Dos testes do Buzzfeed Inclusive, assim Eu não sei se esse quadro Já existe em outro programa Se alguém já fez esse quadro Divulga aqui embaixo Deixa nos comentários Mas se eu estiver inventando A roda Buzzfeed, por favor Me patrocine Então a gente vai fazer aqui Vários testes do Buzzfeed E no final Eu vou ter todas as minhas Grandes primeiras impressões Do Salvador Mica Esse teste vai ser Mais para perder amigos Do que para ganhar amigos Já que todo teste do Buzzfeed A gente tem A gente descobre Alguma coisa horrível Sobre nós mesmos E eu sempre saio um pouco chocado Eu vou lá Qual personagem Bob Esponja você é E no fim tem um grande texto Que acaba com a minha vida Buzzfeed Porque você faz isso Eu tive que fazer terapia Por causa do Buzzfeed Essa com certeza Muita gente passou Fazendo a gente gastar dinheiro Com saúde mental Que coisa Primeiro Dormir Conta Em três palavras Como você foi parar em Portugal Por que Portugal? Cansou do Brasil Por quê? Três palavras? Fiquei frustrada Juntei dinheiro Peguei um avião Foi isso que aconteceu É, quando eu faço isso Eu vou para a balada Eu não posso ir Para Portugal Mas amiga Como é que Eu sempre fico me perguntando Seu Portugal Porque assim Eles tem essas expressões Que aqui no Brasil Viram piada Então como é Como é que a sua motoridade Na rua Você dá umas gagalhadas De vez em quando Você olha para um post E começa a rir Escandalosamente Porque você Porque não faz sentido Na sua língua E aí você fala Meu Deus Por que que está escrito Pica E é uma comida O que que está acontecendo Você já teve esses momentos De crise de riso? Sempre Direto Eu tiro várias fotos Às vezes eu tiro E esqueço de postar Eu tenho que postar mais isso Porque é muito hilário Acho que na primeira semana Não Acho que no primeiro mês Que eu estava aqui Sei lá Eu vi uma placa A maioria das coisas É a publicidade Que a gente se choca Porque a publicidade deles É tipo Meu Não Que slogan é esse? E na primeira Nos primeiros dias Assim Eu vi uma Que era Tava bem assim Tinha uma imagem corporativa Uma galera Se divertindo Com o trabalho Sabe? E aí tava bem assim Isso é gozar No ambiente de trabalho Algo assim Tipo isso é gozar Enquanto trabalha E eu fiquei olhando Praquilo Eu falei Nossa É Não é muito bom Fazer isso Vou julgar também Agora finalmente A gente vai falar Sobre O podcast Da Dominique O seu podcast Se chama Não gosto de mim Né? Se chama Não Então obviamente Eu tenho que fazer a pergunta E de mim Você gosta? Como é que é? De você A gente sabe Que você não se gosta Brincadeira Da onde surgiu esse nome? Por que não gosto de mim? É um problema de autoestima? É falta de uma terapia? O que que rola? O que rolou? Um pouco de tudo Na verdade Porque O que eu faço É assim O primeiro episódio Já foi assim Já foi meio triste A galera deu o feedback Assim Nossa Mas você parecia Meio triste Meio chateada Né? Aí eu falei É Eu gravei meio Porque eu tava chateada Eu precisava desabafar O meu grande motivo De gravar esse podcast É porque eu quero Olhar pro espelho E falar comigo mesmo E aí eu gravo O podcast assim Nos primeiros episódios Eu gravei tipo Ah Ninguém vai ouvir mesmo Você não tá ouvindo mesmo Sabe Você aí da audiência Mas você não existe Porque você Eu não postei esse episódio E aí eu mandava Pra alguns amigos assim Tipo Ouve aí Eu tô fazendo isso aí E aí Recebi o feedback Tipo Nossa Nossa Mas você tá engraçado Você devia postar Eu acho que tem potencial E eu falei Ah Acho que não né Mas tá Aí eu falei Bom Vou postar E aí eu fiquei pensando No nome e tal Mas eu acho que Esse lance do espelho De me encarar E de conversar comigo Acho que foi Foi meio o motivo Desse nome Sabe Porque na época Eu comecei Eu já tava tipo Olha Acho que eu não gosto O suficiente de mim E aí foi isso Eu comecei a fazer Esse podcast Mas hoje em dia Tá tão mais legal Eu acabei Me conectando mais comigo Então acho que O título agora Já caiu E uma coisa muito interessante Que a Dormida Que a gente se conheceu Por causa de um podcast Né Você lembra disso? Você lembra disso? Eu lembro Eu lembro Todos os detalhes Eu sempre tento Porque será A gente tem um podcast Que a gente gosta muito Em comum Que é o Milkshake Chamado Vanda O Milkshake O que? Chamado Vanda Chamado Vanda Milkshake É ela que faz a voz Pra quem não sabia Agora descobrimos Que é ela Que faz a voz Da abertura Do milkshake Chamado Vanda E aí Tem alteração de voz É Tá vendo? Nem precisou De alto tone Então falou Que voz é essa Que tá modificada? Não é voz nenhuma É a voz Da Dorminique Como eu falei No começo desse episódio O Buzzfeed Tem essa coisa De você vai fazer Um simples teste E você acaba Com a sua vida E é por isso mesmo Que eu escolhi Esse teste Que é Esse teste estilo Eu nunca Vai dizer uma verdade Profunda Sobre você Sobre mim E sobre a Dorminique Então a gente Vai terminar aqui Com esse teste Vai ter um Um bônus ainda Mas vamos fingir Ah, vocês pedem bônus Aí nos comentários Tá bom? Então vamos lá A gente Primeiro a gente vai ter que escolher Algo que a gente nunca comeu Caviar, rã, sushi, camarão Cereja, pizza doce Eu nunca comi Eu nunca comi rã Vou botar rã Eu nunca comi caviar Eu acho Também, mas enfim Nem rã também Mas vou botar caviar aqui Agora escolha Cora motivitária Que você nunca fez Bom, eu só nunca pulei de paraquedas De resto eu já fiz Eu tenho duas opções Morar sozinho Infelizmente Minha renda não permite E pular de paraquedas Infelizmente minha renda Não permite Vou colocar morar sozinho Que é o meu desejo mais íntimo Espero que Pular de paraquedas Porque assim Ah, não sei Eu perdi O que é a viada que eu ia fazer Me perdi aqui Desculpe Escolha mais uma Tá tarde já, gente Aqui já é 23 horas Aqui são sete Você já faria, ó Recolhida Aqui são sete da noite Eu ainda posso jantar Escolha mais uma situação Pela qual você nunca passou Arrumar briga Já, quebrei osso Já, chorei em público Sim, se afogou Chorei em público Nunca fiz A pergunta de você Quantos lugares públicos Você já chorou? Eu ia gabaritar Porque foram todos Você sabe que eu tenho uma lista De melhores lugares Para chorar em São Paulo Que são os lugares Que eu mais chorava Que eu chorava Que eu entregava no choro Você fez uma thread no Twitter? Eu fiz, fiz Era muito bom Vou compartilhar Ou compartilhei na época Vou compartilhar de novo Agora é hit Isso Eu nunca me afoguei De resto, meu filho Eu nunca quebrei um osso Vou pôr aqui Que eu nunca quebrei um osso Que eu nunca quebrei um osso Sobre sentimentos Escolha um Que nunca tenha experimentado Nossa Se sentir exposto Sozinho Amado Esquecido Ignorado Ou perdido Menina Já experimentei todos Já me senti exposto Sozinho Já me senti amado Já me senti esquecido Ignorado E perdido Escolha um Escolha um que nunca tenha experimentado Gente, todo ser humano Acho que já experimentou todos Esse teste não é para seres humanos Pelo jeito Então eu vou escolher o que eu me senti menos Amado Foi o que eu me senti menos Aqueles Ah, tem uns problemas de família aí, hein gente É que eu tô indo assim Eu já me senti todos Só que eu tô indo pelo que eu menos ligo Entendeu? Tipo, porque eu sou Mesmo aquariana Eu tô Foda-se Eu acho que eu menos ligo pra me sentir esquecida Porque eu esqueço das pessoas São técnicas diferentes, né mesmo Eu fui O que me pega mais Me senti amado Me pegou um pouco mais Escolha algo que as pessoas acham que você já fez Mas você nunca fez Olha só Ai, vamos descobrir mais da Dominique agora Trair alguém Dirigir um carro Viajar Tomar cerveja Chorar em público Tá casquetado com esse chorar em público, né E namorar Gente, parecem coisas completamente aleatórias Então é algo que as pessoas acham que você já fez Mas você nunca fez Eu nunca traí alguém Isso eu nunca traí Ah, não mate essa Olha lá Não mate essa Vamos lá Muita gente acha que eu já dirigi Não sei Vou jogar essa Escolha algo que você nunca fez Mas gostaria de ter feito Visitar outro país Já fez Dar uma festa Sim Dar na festa Também Aprender a cozinhar Andar de navio Você vai na Zig, né bicha? Bicha É Ah, isso aqui é Aprender a dançar Aprender algum instrumento musical Andar de navio Que é coisa que a gente nunca fez e tem vontade de fazer É isso? Ah, é Eu acho que eu vou de andar de navio Porque deve ser muito chique Eu sei tocar violão Já me disseram na VHS Olha, coisa sobre mim Eu sei Na VHS todo mundo fala que eu danço bem Eu gosto de dançar Então eu acho que eu danço bem Eu não preciso aprender Olha, eu não posso afirmar nada Porque eu Você tá zampi louca, né amiga? Porque eu Não, é porque eu nunca lembro, né? Das coisas Ah, você tava louca Vou colocar andar de navio também E agora a gente vai pra última pergunta Que é E pra finalizar Escolha algo que você faz sempre Ficar no Instagram Comer em fast food Curtir a família Maranto na série Chorar de rir Ir ao cinema Tudo eu faço todos os dias Menos curtir Algo que você faz Menos comer em fast food Eu espero É Menos Escolhar O que eu faço sempre Chorar de rir Depois que eu comecei Ah, tem um TikTok Nossa, de verdade O TikTok mudou a minha vida Tem dias assim Que eu passo mal De tanto rir Ai, eu amo chorar de rir É minha coisa favorita Quer me conquistar Me faça chorar de rir Eu vou colocar maranto na série Que é o que eu mais faço Boa Ai meu Deus Agora é o resultado, hein? Bom, eu peguei O meu já tá errado O meu já tá erradíssimo Qual que é o seu? Ah, será que foi igual? Vai Você é uma pessoa apaixonada pela vida Não Não é o meu Vou ler aqui Você não sabe explicar Mas você simplesmente se interessa Por quase tudo Mesmo sendo fácil Te agradar Não quer dizer Que você aceite qualquer coisa Mas você tem a capacidade De sempre conseguir Olhar por um outro lado É verdade Eu sou assim Olha só Você acabou de me definir Olha só A primeira frase é Você não gosta de ser o centro das atenções Já não quero nem ler o resto Entendeu? Ah, vou fechar o vídeo Olha só Reservado e discreto Olha só Reservado e discreto Pra mim Duas coisas que eu sim Nada bem Você tem receio Do que as pessoas vão pensar De você Se você falar O que você realmente pensa É, ser cancelado Eu tenho um pouco de medo Isso eu não vou negar Sua prioridade é ser aceito E não gerar conflitos Meu filho Você não viu meu Twitter Você não viu meu Twitter Só o que eu faço lá É gerar conflitos Ah, o meu deu errado Eu não gostei desse teste Não gostei Bom, pra gente terminar Com essa sessão Testes do BuzzFeed A gente vai pro teste Da Pepita Ah, todo mundo ama Pepita, né Inclusive, um dos meus sonhos É fazer parte Do Cartas para Pepita Não é mesmo? Para dar conselhos Né, eu acho que seria Maravilhoso Então a gente vai Eu acho que você podia fazer Um Cartas para o Alan Viu Pepita Se vir reclamar de plágio Deram ideia Aqui nesse programa, tá? Não, você faz um De Alan Wood Cartas De Alan Wood Levers Que eu vou ler De Alan Wood Levers De Alan Wood Levers Eu adorei esse nome Vai ser esse nome que vai ser Então, gente Num dos últimos episódios Eu vou fazer o De Alan Wood Levers Junto com conselhos sexuais Vai ser um grande especialzão Né Eu acho Metendo a mão na vida dos outros Mas você sabe que Deixa eu contar uma coisa de Portugal Que é muito engraçada Ah, conta Que eles usam o verbo meter Para tipo tudo Tipo assim Você chega com alguma coisa do mercado Ah, mete na geladeira No frigorífico, né Que não é geladeira É frigorífico Mete no frigorífico Ou tipo Ah Não é igual a gente usa Sabe Porque o meter no Brasil É Mas aqui é tipo Para tudo Tipo Ah, mete ali ó Mete aqui É tipo Gente, metes são É, eu ia abrir o Z Para falar Mas vocês têm certeza? Eu abri o Z Para ele falar isso É isso Vamos lá Vamos escolher aí Uma das pedras preciosas Abaixo Para receber Uma mensagem Motivacional da Pepita Para a gente terminar Esse quadro Né Do entrevistando com teste Do Buzzfeed Que a gente mais fez teste Do que entrevista Vai ser o primeiro e último Vai existir só uma vez E nunca mais Eu vou abordar ele de novo Mas foi divertido Ah, eu adorei Se vocês gostarem Deixem nos comentários Ai Oi, galera do chat De novo Tá, escolhe a sua primeira Eu vou escolher depois de você Eu sempre Quando eu vejo esses testes Eu sempre penso Tipo Qual eu compraria Todas são 5 reais Qual que eu compraria Né Lá na Paulista São todas 5 reais Qual que eu compraria Ai, eu vou falar mais Que eu me conecto Tipo Ai, olha Bati o olho É essa Tipo Não importa o preço Ah, me chamou Atenção O olho de tigre E você Ah, eu gostei da Pirita Porque ela tem um nome Assim que lembra a Pepita Eu acho que a Pepita Gostaria que eu escolhesse ela Então eu vou escolher E também lembra a Piriquita Que é algo Que algumas mulheres têm Outras não Vamos lá Qual que você tirou A Pepita é motivadora Se alguém não vai com a sua cara Eu escutei uma pessoa Falar assim pra mim Eu não vou com a sua cara E eu queria entender Aonde minha cara te convidou Pra você ir com ela Porque ela não me avisou Na cara nenhum não E fala aí Aonde ela te convidou Eu acho assim, ó Perfeita Perfeita Não há nenhum defeito Nessa frase Eu acho assim Tudo a ver comigo Eu compraria essa pedra Se ela me dissesse isso Então eu gostei Que era uma pedra Você aperta o botão Fala com a voz da Pepita Tem dúvida que você vale muito Tem dúvida que você é importante Tem dúvida que ser humano nenhum Tem o direito de te diminuir Tem dúvida disso ainda? A minha é Pepita motivadora Para se colocar em primeiro lugar Olha Tem tudo a ver com outro teste Que deu errado Olha só Tá online e não te respondeu? Ele tem outras prioridades E você também tem as suas prioridades Se amar Se cuidar Se respeitar Se valorizar Se feliz Guarde isso Eu consigo imaginar ela falando desse jeito Assim, ó Se respeitar Se valorizar Se feliz Né? Guarde isso Essa aqui é uma indireta Para o boyzinho aí, né? Ah, pegou? Quem pegou, pegou Quem não pegou Espere o isolamento acabar Para pegar Guarde isso Então, esse foi o quadro Entrevistando com testes Do BuzzFeed Né? A primeira e última Convidada desse quadro É a Dorminique Arroba Dorminique Ah, se você quiser me chamar Para fazer de novo Aí eu venho Será que rende outro? Vamos ver Outra coisa que eu esqueci de falar É que tinha a ver Com o teste do BuzzFeed Se tem uma coisa Que há um tempo atrás Não sei se ainda é hoje em dia Mas acho que hoje em dia Também vale Para mim só é famoso Quem tem um teste do BuzzFeed Para chamar de seu Qual que seria então Para terminar Esse entrevistando amigos Qual seria o teste da Dorminique? Qual que seria o teste do BuzzFeed? Eu acho que seria o mais manjado Qual arte da Dorminique você seria Só que assim Para o conteúdo Que eu estou pensando em fazer Siga lá, meninas Para vocês perceberem Qual que vai ser Vai ser umas artes Assim, os palavrão Uns deboche Então pode ser que você ganhe Um belo lettering De vai tomar no cu Mas eu acho que O seu teste Vou falar o seu Porque eu já quero pensar Qual que será Eu acho que o seu teste Ia ser Qual o trejeito do álbum Você seria Esse Esse Eu amei Você é um pouco mais Iam ser gifs, né Iam ser gifs Que a pessoa ia escolher Qual que é a parte É esse Qual que é Quando eu faço assim Eu queria ser aquele assim Que é tipo um dedinho assim Não, porque Quando eu faço isso Eu seria esse assim Que é tipo a cabeça E a... Ai, gente Eu amei Eu amo Eu amo A Dormenique Me imitando, gente É a melhor coisa É porque ele não percebe É tipo assim É natural De verdade Então por isso que eu gosto de imitar Então agora Peça o seu biscoito Grande biscoiteira Da vida, né Onde as pessoas Podem ter achar Em quase todas as redes Eu sou Dormenique Então é Como eu falo no podcast É Dorme de dormir E Nick é o final do meu nome E Nick é o E Instagram Tô sempre lá Fazendo umas palhaçadas Às vezes As pessoas Costumam rir de mim É... Bom, sou uma palhaça Mas eu quero Mas enfim Enfim As pessoas costumam rir de mim Mas elas também Costumam ver meus desenhos E gostar muito Então é isso, gente Eu acho que o meu Instagram Vai ser focado em galera Que quer aprender a desenhar Então quem quiser aprender a desenhar Bora, fiquem ligados Eu estou com muitas novidades por aí Então vamos dizer aí Que vai ser Tem coisa boa por aí Vai ter uma coisa boa por aí Principalmente se você quer aprender a desenhar Então Mais uma mensagem Se você precisar assim De um logo De um desenho De alguma coisa Chama nós Que estamos precisando aí De um freelo Olha só Será que vem aí? Espero que vem aí Talvez vem aí Então é isso, gente Muito obrigado, Dorme Por ter disponibilizado 32 horas da sua vida Que é o tempo que a gente gravou esse programa Para participar do The Alan Wood Show Estamos honrados Estamos eu e eu mesmo E eu também Honrados em te receber aqui O Alan Wood e o show Estamos honrados Sim O The, o Alan Wood e o show São três pessoas diferentes Não vamos esquecer de ouvir meu podcast também Que é curtinho, 15 minutos Você passa ali uns 15 minutos Dando uma risada Falando Nossa, menina É complicado, né? Deve ser difícil É isso Então é com isso Que a gente, ó Agora Vou aproveitar para chamar o próximo quadro aqui Com a presença da Dormenica Até porque para ela me ajudar A chamar esse quadro Você não sabe, Dormenica Mas eu esse programa Se eu conseguir terminar de gravar Nesse programa Eu vou apresentar aí Mais uma Músicas que você talvez Nunca vai ouvir Eu já esqueci o nome do quadro Mas é Vai aparecer aí, né? Para vocês Músicas que Você nunca vai ouvir E nessa música É uma música que eu tinha escrito Para o Põe na Roda Mas que eu nunca mandei para o Pedro Porque eu tinha muita vergonha Eu estava com muito medo De ser cancelado Inclusive eu continuo com medo De ser cancelado Com essa música Porque Ela é uma homenagem A comunidade urso Eu peguei a música Juice Da grande artista internacional Liso E fez essa versão Baby, eu sou urso Então vocês vão ver agora Em primeira mão E em segunda mão também Porque eu não tive muitos recursos Para fazer esse clipe O clipe Que não o céu Não põe na roda Mas vai sair aqui Que talvez cause O meu cancelamento Por toda a internet Baby, eu sou urso Lembrando que eu não sou urso Mas é uma grande homenagem Você viu? Isso aqui é filho Cancelaram até a luz já Ah Toma aí Não me cancelem Não vai ter no Spotify Vai Ah não É da rádio Urcinhos carinhosos 4, 3, 2, 1 Urcinhos carinhosos Chegam pra arrasar Não sei se te disseram Que a gente veio pra ficar Se o teu pelo não cresce Não tente cortar o meu E se você não gosta Baby, é problema seu No inverno eu sou tipo supolar Nos meus pelos você pode se esquentar Nessas curvas eu te deixo pilotar Mas se encher meu saco Eu te devoro no jantar Nem a pau eu não vou me depilar Porque baby, eu sou urso Baby, baby, eu sou urso Ouve bem Não preciso emagrecer Porque baby, eu sou urso Baby, baby, eu sou urso Inha, 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 in Porque baby, eu sou urso Baby, baby, eu sou urso Não vou te comer Só porque eu sou grandão Você já devia saber Que eu não caibo no seu padrão Eu sou ursinho por você Meu pote de mel Põe liso pra tocar Cause I'm a good as hell No inverno eu sou tipo supolar Nos meus pelos você pode se esquentar Nessas curvas eu te deixo pilotar Mas se encher meu saco Mas se encher meu saco Eu te devoro no jantar É Nem a pau eu não vou me depilar Porque baby, eu sou urso Baby, baby, eu sou urso Ouve bem Não preciso emagrecer Porque baby, eu sou urso Baby, baby, eu sou urso Nha Nha I Nha I Porque baby eu sou urso Baby baby eu sou urso Se é um caçador não me leva a mal Como a caixinha os dourados me come com migal Eu não vou me estressar Se não aguento isso tudo então deixa pra lá Chubby, kubby ou lontra não precisa escolher Porque no final só precisa ser você Pro jucinho e os pimpões de todo lugar Tira louca essa camisa deixa teu pelo respirar Nem a pau Eu não vou me depilar Porque, baby, eu sou Ush, baby, baby, eu sou Ush Ouve bem, não preciso emagrecer Porque, baby, eu sou Ush, baby, baby, eu sou Ush Nha, nha, i, nha, i Porque, baby, eu sou Ush, baby, baby, eu sou Ush Nha, nha, i, nha, i Porque, baby, eu sou Ush, baby, baby, eu sou Ush Então vamos para o último quadro desse programa Ah, tô fazendo um robô Vamos então para o Textos, Crônicas e Poesias Finalmente, agora eu acho que consigo vir trazer toda semana Vamos torcer, cruza os dedos E no Textos, Crônicas e Poesias de hoje Eu vou trazer um texto que eu escrevi ano passado Para ser mais exato, lá para o dia 26 de dezembro de 2019 E 19, quando eu estava saindo aí com o boy Eu achava que estava tudo bem Eu sempre acho, a gente sempre acha, a gente se engana Estava lá nos stories, percebi que ele tinha viajado Ia passar o ano novo fora, não me falou nada Aí eu pensei, olha, olha, acho que a relação chegou ao fim E aí foi quando eu escrevi esse texto que se chama Oitavo Anão da Branca de Neve Vocês vão entender porque é o oitavo Anão da Branca de Neve Quando vocês ouviram o texto, né? Que é agora então Estão com vocês no Textos, Crônicas e Poesias dessa semana O oitavo Anão da Branca de Neve Ah, esse é a Disney não vai fazer filme Quando é que a gente sabe quando fica? Existe algum sinal divino ou algo do tipo? Assente-se uma luz na cabeça do outro gritando fica? Eu nunca sei quando devo ficar E olha, esse ano eu achei que deveria ter ficado várias vezes E usando o meu signo como desculpa Sagitarianos nunca sabem a hora de parar Eu nunca sei quando devo parar Então eu vou tentando Tentando me encaixar em stories que claramente não precisam de mim pra acontecer Muitas vezes eu me senti como o oitavo Anão da Branca de Neve Você já ouviu falar de algum oitavo Anão em Branca de Neve? Acho que não existe uma versão sequer em que ele exista Mas é essa a sensação Um coadjuvante tentando ser personagem principal no filme de alguém Como eu queria ser seu par romântico No meu filme você nem precisava fazer esforço pra aparecer nas melhores cenas De fato, o clima que sempre acontecia na sua chegada Mas eu não passava de um figurante nas suas cenas Aquele que te traz um refrigerante enquanto você engata em um diálogo importante Eu não sei em que momento a gente se perdeu Em que momento eu irritei o roteirista e o diretor Pra ter sido rebaixado a transeunte número 2 Em que momento nossa comédia romântica Virou um drama ruim adolescente no Netflix Mas não tem muito o que fazer agora Quando você resolveu ir Sem bilhete ou abraço de despedida Os créditos já estavam subindo e a sala de cinema esvaziando Decepcionamos alguns pagantes que estão indo pra casa sem saber o que aconteceu Talvez a gente vire um desses filmes que ninguém entende o final Tudo que eu queria era entender o final Mas então é isso Obrigado por todas as cervejas caras que você pagou E por todas as vezes que você melhou como protagonista Agora seguimos em histórias diferentes Que começa a próxima sessão Boatas que vai ter continuação desse texto toda semana que vem Ou não, enfim Esse foi o programa de hoje Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de se inscrever no canal Dar o seu like Compartilhar o vídeo nas suas redes sociais E comentar aqui embaixo O que é que você achou Comenta mesmo Não faça eu pedir comentário à toa Realmente comente Galera do chat um beijo Mas já falou de vocês praticamente o programa inteiro Então vocês já receberam o biscoito Obrigado por estarem aqui E se você quer participar da galera do chat Quer ser citado aqui Quando eu falo galera do chat Quem tá no chat Se sente representado Se você não tá no chat Você não se sente Então pra você participar O programa é exibido toda segunda-feira Oito horas da noite Aqui no YouTube Por enquanto Boatos Mentira, não tem boatos Mas espero que um dia seja na TV Também não esqueça de me seguir Nas minhas redes sociais Arroba Alanwood.mp4 Quase esqueci Alanwood.mp4 no Instagram Arroba Alanwood.mp4 no Twitter E também tem o meu podcast Papo Animado Nas principais plataformas de streaming De podcast Então tem no iTunes No Deezer No Spotify Então vai dar streaming Nessa lenda Tá bom? Então é isso gente Um beijo Um abraço Um aperto de mão Até o próximo programa A gente não se calenta O que que é?